Relativamente a esta medida de incentivar a talibã, que a Câmara Municipal de Espírito entendeu por bem avançar com a criação do chamado Cheque Weber. Isto é, digamos que é um estímulo, é um incentivo para que no primeiro e no segundo ano de vida da criança tenham algumas condições. As exigências não são muitas, basta que os pais, sejam pais biológicos ou pais adotantes, estejam residentes há pelo menos um ano no Conselho de Espírito para acederem a esta medida. E a forma de funcionar será relativamente simples. Portanto, todos os pais com bebés que já nasceram a partir de janeiro deste ano, portanto a medida tem efeitos relativos a janeiro, ou que ainda vão nascer durante o ano, ou os pais que pretendem adotar e que adotem crianças nesta faixa etária, primeiro e segundo ano de vida, os pais vão ter ao seu dispor um requerimento que poderão entregar ou nos dois espaços de cidadão que temos, portanto, um no Conselho de Lanta, outro no Museu Municipal, aqui no espaço de atendimento da Câmara ou, por outro lado, diretamente na divisão de ação oficial que também está no Museu Municipal. O que vai acontecer é que os candidatos apresentam o seu requerimento com todos os documentos que são necessários e, depois, o processo seguirá desses centros de atendimento que farão simplesmente a recepção do processo, que fará o encaminhamento para a divisão de ação oficial, que fará a análise, portanto, e verificará se estão todos os documentos necessários neste primeiro processo, se é preciso mais algum momento, vão em contato e, posteriormente, estando tudo validado, informam o requerente de que a sua candidatura foi ou não aceita. No segundo ano de vida, a questão é relativamente simples. No segundo ano de vida, os pais precisarão apenas de fazer a inovação da sua candidatura com a entrega de dois documentos, que é o comprovativo escala-morada e o comprovativo do agregado familiar. Portanto, esse será, no fundo, serão os dois documentos que fazem a instrução automática para o segundo ano de vida. Eu não me importo nada de gastar dinheiro nesta medida, porque verdadeiramente não estou a gastar, estou a investir no crescimento da cidade, na sustentabilidade da cidade e também estou a contribuir para o engrandecimento de Portugal.